Música Panorama, apoio cultural, Pan-RiSul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Boa noite. Boa noite. Amor sem DNA. Você sabia que no Brasil existem mais casais dispostos a adotar do que crianças à espera de adoção? O panorama de hoje fala sobre esse ato nobre que transforma a vida das famílias e da sociedade. Vamos saber por que tantas crianças aguardam um lar, se é grande o número de pessoas em busca de um filho não biológico. Onde os interessados podem buscar informações e como entrar na fila para adotar. O trabalho das instituições que acolhem crianças órfãs ou que estão sem guarda. Veja também, polêmico presidenciável Jair Bolsonaro se reúne com empresários gaúchos. Lançado em Porto Alegre, projeto que defende plataforma comum de desenvolvimento para o Brasil. E ainda, município devastado por tornado se reconstrói com a ajuda da solidariedade. Adotar uma criança talvez seja o mais nobre ato de amor incondicional. No Brasil, o número de casais querendo adotar é cinco vezes maior que o de crianças e adolescentes à espera de um lar. Só aqui no Rio Grande do Sul, são 600 crianças em condições de serem adotadas. Essa realidade não é nova, mas sempre que o assunto volta, a gente fica se perguntando. Por que tanta fila de espera, se também é grande a lista de pais e mães à procura de um filho? Foram dois anos e sete meses de espera que terminou neste abraço. A foto registrou o momento em que mãe e filho se encontraram pela primeira vez. O processo de espera é bem doloroso, porque cria muita angústia, muita ansiedade. Mas eu digo que o meu processo, acho que o mais difícil, foi a etapa das entrevistas no fórum. Porque eu criei muita ansiedade por não saber o que eles queriam de mim, o que eu tinha que demonstrar para eles, para ser habilitada a ser mãe. A família de Ana Raquel está passando agora por um período de adaptação de 120 dias com o acompanhamento da justiça e assistência social. Mas tudo começa com a manifestação da intenção de adotar no juizado da criança e do adolescente. Depois de encaminhar documentos, vem a etapa de avaliação. Se eles estão aptos, se eles estão, enfim, com a situação bem refletida e madura, se tem condições físicas e mentais também, enfim, se estão adequados, se podem, então, adotar uma criança e um adolescente. Depois da sentença do juiz, os pretendentes entram num cadastro nacional de adoção. O tempo médio de espera na fila varia de acordo com o perfil buscado e com a região do país e do estado. A Daiane também decidiu adotar. Como o sonho dela é ter um bebê, desde o início ela soube que seria mais complicado. Em 2012, a gente recebeu a nossa habilitação, a nossa previsão de tempo de espera seriam nove anos, segundo a nossa assistência social, mas todo mundo me dizia não, mas eu acho que não vai chegar aos nove anos, pode vir antes disso. E foi nesse pode vir antes disso que a gente se apegou e se apega até hoje, né? Dia 13 de junho fechou cinco anos já. Então a gente olha pra trás e vê que já se passaram cinco anos, que nos primeiros anos a gente sentia, depois foi ficando mais tranquilo, o coração foi se acalmando e hoje a gente só pensa que está mais perto do que longe, né? O Rio Grande do Sul tem mais de 5 mil pretendentes, enquanto 596 crianças estão prontas para serem adotadas. Elas ainda não têm uma família, porque não se encaixam no perfil mais procurado. O Tribunal de Justiça lançou uma campanha divulgando dados sobre essas crianças no site da instituição. Com esses projetos e com essas oportunidades de que se conheçam essas crianças e adolescentes, nós temos tido bons resultados, né? E essas crianças são normalmente maiores de 10 anos, adolescentes, ou que têm algum problema de saúde, uma deficiência, ou fazem parte de um grupo de irmãos. Foi uma decisão que virou a vida de Ana Raquel do Avesso, mas que fez tudo ter sentido. Toda essa espera, ela some, realmente some quando a criança chega, sabe? Quando tu realmente se sente mãe, se sente pai, sente que a tua família está ali reunida. Bom, e para falar sobre esse grande ato de amor, nós vamos conversar com a promotora Sinara Viana Dutra Braga e com Peterson Rodrigues dos Santos, que é presidente da ONG ELO, conversando sobre adoção. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. O Lucas também está aqui com a gente, que é o filho do Peterson. E lembrando o pessoal de casa, que vocês podem participar com a gente através das nossas redes sociais. Bom, eu acho que o que mais choca nessa questão é esse número aí de pretendentes e de crianças esperando a adoção. Por que a gente não consegue fazer esse número bater? Pois é, no Brasil são mais de 37 mil habilitados para adoção. Aqui em Porto Alegre, nós temos aptos, prontinhos, 216. A questão, no meu ponto de vista, os dois grandes entraves são, primeiro, o perfil de quem quer adotar. Eles querem adotar crianças pequenas. E hoje, mais de 54% dos hábitos de adoção são adolescentes, já tem 12 ou mais. Então, esse é o primeiro entrave, essa dificuldade. Até porque aí a gente chega no segundo entrave que está associado. Demora muito a tramitação do processo. Então, aqueles que eram pequenininhos se tornam grandes. Falta estrutura de poder judiciário. Quando eu falo poder judiciário, eu me refiro à equipe técnica, técnicos, psicólogos, assistentes sociais que façam os laudos e também de cartório. Então, vejam vocês, em 2017, até agora, nós tivemos somente 10 adoções em Porto Alegre. Todos eles bebês e a média foi de quase 3 anos de acolhimento, 2 anos e 8 meses. Então, eles saíram do berçário, foram para o acolhimento e só saíram quando já tinham perdido a primeira infância, os 3 primeiros anos. E todos os demais? Ano passado foram 55 adoções, no ano anterior foram 40. 40 em 2014 e depois a gente foi para 30, 55 e agora 10. Mas por que eu trago estes números? Porque eu tenho 1.081, segundo o último levantamento, 1.081 crianças e adolescentes acolhidas nas 95 casas de acolhimento de Porto Alegre. E todas elas sonham ou em voltar para a sua família ou em serem adotados. E isto se procrastina. E hoje, agora há pouco saí das audiências, crianças, irmãos, há 12 anos acolhidos. Um menino que agora está saindo do acolhimento com 18 anos e nós temos mais este problema, eles completam 18 anos e tem que sair. E muitas vezes não estão com a escolaridade e não estão profissionalizados para enfrentar o mundo lá fora. Então, realmente é um problema bastante delicado. Eu acho muito bom, eu agradeço a TVE pelo espaço. Eu penso que a felicidade do Lucas de ter um pai, de estar com o pai, a gente quer que todos do acolhimento tenham essa felicidade. E eu penso que cabe, sim, aos órgãos de comunicação, a toda a comunidade aqui de Porto Alegre, do nosso Rio Grande, do nosso Brasil, explorar essa matéria. Não é possível mais de mil crianças em casa de acolhimento por falta de estrutura. Vamos contar um pouquinho, então, da história. Como é que foi, Peterson, que você conheceu o Lucas e quando aconteceu a adoção? Então, começou com o apadrinhamento afetivo, em 2013. Então, o Lucas era uma daquelas crianças com carimbo de inadotável, né, doutora? Que chamavam, que para mim não existe isso. E por quê? Porque o inadotável é essas crianças que fogem do perfil, que às vezes, em algum momento... Já estava um pouquinho mais crescidinha? Alguém acredita que ninguém vai adotar, por isso, porque ele estava mais crescido, ele tinha sete anos. Então, fogem daquele perfil de zero a três. E aí, busca-se o quê? Alternativa ao convívio familiar, que é o apadrinhamento afetivo. O Lucas nem estava destituído ainda na época. Então, eu conheci ele e depois de um ano ele foi destituído. Então, daí me avisaram, olha, ele vai para a adoção, entendeu? Não, não vai, ele vem. Então, aí eu entrei com o pedido de guarda. Agora, a doutora acompanhou ele desde quando ele era acolhido. E viu crescendo, né? Ele, entrei com o pedido de guarda dele, levou mais um ano o processo, que foi mais do que o normal, assim. Porque outros casos de apadrinhamento, eu vejo que geralmente é rapidinho. E aqui você atribui isso, você adotou ele sozinho, né? Eu adotei sozinho, mas não acredito mais porque ele tinha um grupo de irmãos. Então, aí não é só a situação dele que tinha que resolver. Aí eles têm que resolver todos, assim. Então, eu compreendo. Não é ideal, lógico. Mas o importante é que ele estava contigo, né? Exatamente. O importante é isso, é deferir a guarda, a criança ficar na família. Não parou o apadrinhamento para isso. E o apadrinhamento é bem interessante, né? Era aí que eu ia entrar. Para esse processo, para conhecer as crianças. A gente só vai conseguir a colocação se as pessoas conhecerem as crianças, se encantarem, como o Peterson se encantou com o Lucas. E esse encantamento se dá em frequentar a casa, em conhecer as crianças. Então, o que eu penso, digo, é uma cultura a ser criada. As casas de acolhimento têm que ser abertas, com controle, com fiscalização, para que não tenhamos pedófilos lá dentro, por óbvio. Mas tem que ser aberta. Justamente tem que ser fomentado o apadrinhamento afetivo. O que é o apadrinhamento afetivo? Eu tenho tempo, eu tenho carinho, afeto. Eu quero destinar este afeto, este meu tempo, para uma criança do acolhimento, um adolescente. Até porque ele vai completar 18 anos, vai sair da casa. E é bom que tenha um orientador, que tenha um amigo lá fora, né? Então, este padrinho, ele leva para a sua casa uma vez por mês, ou duas vezes por mês, ou todos os sinais de semana. Então, a criança tem o acompanhamento na casa e, no final de semana, tem propiciado, então, aquela convivência familiar com este padrinho, que vai olhar os cadernos, vai dar um olhar único para a criança, porque na casa é tudo coletivo. As casas são casas-lares ou abrigos, casas-lares até 8, abrigos até 20, e é tudo coletivo. Então, o apadrinhamento é um momento único para aquela criança, é um olhar singular, né? E ajuda a quebrar um pouquinho desse perfil, né? Que a maioria das pessoas prefere, realmente, bebês, começar lá na primeira infância. Exatamente, é uma alternativa, isso. E eu acho que é aí que entra, principalmente, os grupos de apoio também. Grupo de apoio. Os grupos de apoio à adoção, eles têm esse papel, porque a sociedade civil organizada, ela tem que se movimentar, porque, às vezes, cria-se um mito nos... Que o grupo de apoio e o judiciário são um contra o outro, que o grupo de apoio está ali só para agilizar o judiciário também, talvez. Mas a gente pode trabalhar junto e eu acho que o apadrinhamento entra bem nisso. Essa é a ideia, trabalhar juntos juntos. A gente volta aí a discutir essa questão no próximo bloco, quando também vamos mostrar como é que é a vida de quem mora num abrigo e sonha com uma família. Bom, e empresários gaúchos assistiram hoje a palestra de um dos parlamentares mais controversos do Congresso Nacional, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC. Ele afirmou que não está em campanha presidencial, mas admitiu que procura um partido para 2018 e não deixou de fazer declarações polêmicas. Teve, em parte, um colega do Rio Grande do Sul aqui, me pediu aqui, um tal de Wilson, não sei se está aí, eu tive à frente para provar a fossa etanolamina. Cura ou não cura? Não sei. Eu sou capitão do exército, a minha especialidade é matar, não é curar ninguém. Nós queremos acabar com o politicamente correto, né? Querem nos desqualificar com essas besteiras, fascista, homofóbico, nazista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso. Eu quero somar com qualquer um que queira, que pense o Brasil grande. As frases não são isoladas, porque se repetem constantemente no discurso do deputado federal Jair Bolsonaro, ainda do PSC do Rio de Janeiro. Ainda porque ele afirma que está à procura de um novo partido. O deputado disse hoje em Porto Alegre que não está viajando pelo país em campanha à presidência da República, porque se fizesse isso, estaria infringindo a lei eleitoral. Portanto, não é candidato. Mas falou que esta é, sim, a sua intenção para 2018 e que suas alianças também contariam com um novo Congresso Nacional. Se uma pessoa do meu perfil chegar lá, do meu perfil, eu acho que a maioria dos integrantes da Câmara e do Senado que receberam os votos, será gente do perfil semelhante ao meu. E está sendo lançado hoje o Projeto Brasil Nação, evento que acontece no Teatro Dante Barone. E quem está lá e vai conversar com a gente é o repórter Carlos Wutt. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Boa noite a vocês que nos assistem. Olha só, antes de a gente falar do Projeto Brasil Nação, que está sendo lançado nesse exato momento aqui na Assembleia, eu quero aproveitar a presença do cientista político Benedito Tadeu César, que está aqui do meu lado e é um dos organizadores, para repercutir a vinda do deputado Jair Bolsonaro à capital no dia de hoje. Benedito, se a candidatura de Jair Bolsonaro vier a se confirmar, como o senhor avalia esse possível cenário envolvendo este candidato tão peculiar? Olha, o deputado Jair Bolsonaro tem todo o direito de se candidatar. Ele é um cidadão brasileiro, portanto, pode se candidatar e receber votos. A leitura que eu faço da candidatura possível, candidatura do deputado Bolsonaro, é que é uma candidatura do desalento. A população brasileira está desacreditada dos políticos, da política e se criou uma ilusão fabricada ao longo de vários anos pela grande mídia de que só o combate da corrupção resolve todos os problemas do país e que esse combate precisa ser feito com violência. E aí aparece um pseudo-salvador da pátria que capta os espíritos simples. Tem as pessoas que procuram saídas fáceis. Tem gente que acredita em Papai Noel. O que a gente pode fazer? A gente só pode esperar que ele, sendo candidato, a população não caia numa ilusão como caíram nos Estados Unidos, por exemplo, elejando o Trump, que é uma figura patética. Bom, agora sim a gente vai conversar então sobre o lançamento do projeto Brasil na ação que surge com a ideia de reunir em uma só plataforma propostas que falem sobre sustentabilidade, sobre economia e também sobre distribuição de renda. Então, Benedito, qual a importância desse evento e como na prática acontece essa questão de uma plataforma que reúna todas essas propostas e como todo mundo vai discutir isso? Olha, esse é um chamamento à discussão. Esse manifesto, ele coloca alguns pontos essenciais no nosso ponto de vista. Não simplesmente para o Brasil sair da crise imediata que ele atravessa, mas para que ele construa um projeto de futuro para o Brasil. Ele não é um plano de governo. Ele é um plano de futuro, é um plano para a geração atual e para as próximas gerações. Ele precisa ser um plano para 40, 50 anos. Um plano de um país que tem orgulho de ser como ele é, da sua diversidade, que promova a equalização social, ou seja, diminua as distâncias extremas que existem entre as classes sociais brasileiras, e que seja um país soberano, que promova um desenvolvimento sustentado com respeito ao meio ambiente e calcado no desenvolvimento tecnológico. Nos últimos anos, o Brasil, e principalmente depois da deposição da presidente Dilma, produziu um retrocesso político, social e institucional fantástico. No plano econômico, nós atravessamos a pior crise econômica que se tem notícia na história brasileira. Ela é pior do que a crise de 1930. Nós temos 40 milhões, 14 milhões de desempregados. Essa maior taxa de desemprego já registrada no Brasil. Nós estamos voltando a uma situação semelhante ao Brasil do século XIX. Nós éramos, naquele momento, um país agrícola. Estamos nos tornando novamente um país agrícola com o enorme paradoxo que 90% da nossa população mora em áreas urbanas. E a nossa economia voltou a ser calcada na economia primária. Nenhuma conta é possível de se fechar assim se nós queremos que o conjunto da população viva de uma maneira decente. Portanto, nós estamos fazendo um chamamento para todas as forças democráticas brasileiras a se unirem, além dos partidos políticos, isso não é um movimento partidário e também não é um movimento contra os partidos e nem contra os políticos. Pelo contrário, não haverá saída política no Brasil sem a política. A menos que nós queiramos uma saída de enfrentamento, uma saída de violência. Fora da política democrática, nós só temos saída pela violência. Para que a gente não incorra nessa situação, nós estamos chamando todas as pessoas que têm uma preocupação nacional de se unir nessa discussão. Isso não é um projeto pronto, isso é um projeto em construção. Benedito, muito obrigado pela tua participação no nosso jornal. Bom, e Bresser Pereira, economista e ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, está na capital. Ele, inclusive, foi palestrante do lançamento do manifesto do projeto. Em coletiva de imprensa, antes do lançamento, obviamente, ele fez uma análise sobre os diferentes momentos econômicos do país. Vamos conferir. Desde 1980, com a crise da dívida externa, e depois, desde 1990, com a rendição do Brasil, a rendição do Brasil ao capitalismo financeiro rentista, liberal, liberal financeiro rentista, que domina o mundo, e cujos interesses absolutamente não conhecidos do Brasil, desde então, o Brasil cresce muito lentamente, vive um regime de semi-estagnação econômica. Eu estou convencido que isso é consequência de duas coisas. Isso é consequência da perda da ideia de nação e, portanto, da incapacidade dos brasileiros e das suas elites de definirem uma estratégia de desenvolvimento que interesse ao Brasil. O segundo é o populismo, o populismo econômico, é o consumismo, é a vontade de, a recusa de qualquer sacrifício para crescer. Bom, agora a gente muda um pouco de assunto para falar da greve geral marcada para amanhã. Ela deve afetar os transportes, alterar o expediente da Justiça do Trabalho e fechar agências do INSS. Veja essa e outras notícias no resumo do dia. A Justiça do Trabalho da 4ª região suspendeu o expediente desta sexta-feira devido à greve geral convocada pelas centrais sindicais em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. Isso porque a paralisação deve afetar o setor de transportes. A Transurbi não vai operar e podem ocorrer também bloqueios dos rodoviários nas garagens de ônibus da capital. O Tribunal de Justiça, no entanto, funcionará normalmente. Já os servidores das agências do INSS vão aderir à greve e os atendimentos nas unidades devem ser reagendados. 250 professores e monitores aprovados em concurso vão ser nomeados para trabalhar na rede municipal de Porto Alegre. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura. As nomeações vão repor os profissionais que pediram aposentadoria ou se exoneraram nos últimos meses. E o Hospital Psiquiátrico São Pedro ganhou hoje uma festa junina para comemorar os 133 anos de existência. O evento, já tradicional, foi organizado pela Associação dos Moradores da Vila Tronco Neves, um centro educacional para crianças e adolescentes da comunidade. O Hospital São Pedro fica na região leste da capital e é referência em atendimento psiquiátrico para 88 municípios da região metropolitana. E hoje o tema em destaque aqui no Panorama é a adoção. Se você quiser participar com a gente, é só mandar a sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. E ainda nesta edição, cidade da região metropolitana conta com a solidariedade e união dos moradores para se reerguer depois de ser atingida por tornado. Como é a vida de crianças e adolescentes que aguardam por uma família em abrigos da capital? E ainda, instituição gaúcha pioneira no Brasil oferece um ambiente familiar para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. É daqui a pouco. Porto Alegre tem 95 casas de acolhimento para receber crianças e adolescentes em situação de abandono. Vítimas de abandono de violência física e psicológica, maus tratos ou situação de risco social. Alguns desses locais são mantidos pela Fundação de Proteção Especial do Estado onde profissionais são responsáveis pela criação da gurizada. A reportagem foi até o abrigo residencial Menino Deus para conferir de perto como é a vida por lá. Parece uma família, se comporta como uma família, então é uma família. É assim que estas 11 crianças e adolescentes encaram um convívio diário neste abrigo na zona sul de Porto Alegre. O lar que acolhe crianças do 0 aos 18 anos recebe meninos e meninas vindos das mais diferentes realidades. Para esta psicóloga, o formato que é semelhante ao de uma família genuína em que mãe e pai se envolvem nas tarefas dos filhos ajuda no desenvolvimento emocional. A criança precisa ter um ambiente de referência, ela precisa ter modelos, ela precisa ter pessoas que desempenhem papéis fundamentais, que são os cuidados familiares. E a ideia, então, é que tenha esse cuidado, porque elas têm uma lacuna no seu desenvolvimento em função de não estarem com as suas famílias, de que alguém, mesmo que provisoriamente, venha a suprir essas necessidades para que as crianças tenham a opção ou espaço para desenvolver potencialidades, porque, por exemplo, as habilidades intelectuais, de memória, elas se desenvolvem quando elas têm um estímulo não só do ambiente físico, mas também emocional. E como numa família, a participação na vida da comunidade virou rotina entre os acolhidos. Segundo o diretor técnico da Fundação de Proteção Especial, que mantém o abrigo, a ideia é estimular a socialização dos garotos, frequentando, por exemplo, a escola e o posto de saúde do bairro. As crianças e adolescentes estarem no abrigo, pela própria lei, é uma medida excepcional e provisória. E nós entendemos assim, as crianças não têm que ficar segregadas num espaço como era antigamente, nos antigos orfanatos. Elas precisam e podem e devem estar inseridas no contexto da comunidade, onde elas vão na escola aqui da comunidade, o posto de saúde, os ambientes de recriação aqui da comunidade, as precinhas, né? Então as crianças estão bem integradas no dia a dia da comunidade. As crianças e adolescentes do abrigo estão na fila de adoção, mas em média permanecem menos do que o tempo máximo estipulado pela lei, que é de dois anos. Para este adolescente de 13 anos, a ideia de ter uma família é atraente, mas antes de tudo, ele quer a própria independência. Eu pretendo ficar até os 18 anos, para eu fazer a minha vida, continuar meus estudos, ter o meu dinheiro, ter a minha casa, ter a minha família. O rapaz participa, inclusive, de programas como o Jovem Aprendiz, um primeiro passo para realizar o seu grande sonho. Eu estou louco para trabalhar desde 12 anos, eu fiquei no trabalho, eu gosto dos tios, eu ajudo em tudo, na casa, e faço na escola também, porque na escola eu sempre dou um bom exemplo nos trabalhos. E aqui no estúdio, a gente continua com os nossos convidados, a promotora Sinara Viana Dutra Braga e o presidente da ONG ELO, conversando sobre a adoção, Peterson Rodrigues dos Santos. Bom, a gente viu aí como é que funciona o dia a dia, como é que é a vida das crianças que estão no abrigo e o tempo de permanência ainda é bastante alto, né? Quantos anos, em média? Na verdade, a lei fala em até dois anos. O que a gente vê são 10, 12. É muito triste. A espera de um casal para adotar bebê, oito anos. E a espera da criança para sair da casa de acolhimento, por vezes a gente consegue com mais celeridade, mas não é regra. A lei fala em 120 dias para a destruição do poder familiar. A gente tem ações tramitando há três, quatro anos. Então, a gente entra naquela questão que eu coloquei inicialmente. Há uma necessidade de melhor aparelhar o juizado da infância e juventude para que casos assim não ocorram, como irmãos que ficaram 12 anos acolhidos e tantos outros, né? O Lucas entrou com cinco e saiu com nove. E foi rápido. Que bom que saiu. Foi rápido. É, felizmente. Aí saiu através do apadrinhamento. Vamos aproveitar, então, para conversar um pouquinho com o Lucas, que começou meio tímido, não estava muito afim de papo, mas agora que contar para a gente, né, Lucas, como é que foi quando começou o apadrinhamento, quando você conheceu o Peterson? Como é que foi quando você conheceu o pai? Foi... Foi legal sair do abrigo? Foi muito. Foi bastante. E depois demorou até sair de vez e ir morar com ele? É, demorou um pouquinho, mas deu para aguentar. Estava ansioso, pelo visto. E o que é mais legal de ter um pai? Mais legal de ter um pai? Deve ter um monte de coisa legal, né? Mas o que é que tu consegue pensar assim que é muito legal? Que mudou muito assim na tua vida. Mudou? A rotina agora está mais divertida? Mudou tudo, né? Mudou tanta coisa. Mudou tudo, né? Tem que pensar muito antes de responder isso, né? Mas outra coisa interessante do caso do Peterson com o Lucas também é que você conseguiu uma licença maternidade barra paternidade? É, foi maternidade porque entende-se paternidade assim. Legalmente foi mesmo maternidade? Foi maternidade. Por quê? Como é que foi esse processo até conseguir? Em 2013, se eu não me engano, para 2014, saiu uma lei que falava da licença no caso se ou se a mãe falecesse no parto ou se a adoção o homem teria o mesmo direito que é a mulher. Daí poderia tirar essa licença maternidade. E aí eu me informei como o processo dele levou mais de um ano então já fui preparando o RH da empresa. Então falei para eles mas como a empresa que eu trabalho faz parte do programa de empresa cidadã eles dão seis meses para as mulheres. E aí eu consegui seis meses que virou sete porque eu emendei férias. Afinal você é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Isso, pai que nem ele chama. E isso é importante ressalvar para quem está nos ouvindo. quem pensa quem está avaliando a questão da adoção não precisa ser casado não há questão de raça de opção sexual nada disso importa. O que importa é querer destinar amor e bem cuidar uma criança. Então se você pensa em se habilitar para adoção vá no site do Tribunal de Justiça ali constam os documentos e o formulário para preenchimento. Imprima, preencha e vá no Juizado da Infância e Juventude da sua comarca aqui em Porto Alegre então no Foro Central no Foro Antigo onde tem o Juizado da Infância e Juventude. Vai acontecer uma avaliação para o psicólogo assistente social uma preparação e você fica cadastrado no cadastro que é nacional. Ou seja, conforme a opção daquele que está se habilitando concorre a crianças da sua comarca no primeiro momento mas também das crianças e adolescentes das comarcas estados outros do Brasil. O cadastro é nacional. E doutora Sinara além do apadrinhamento tem outras maneiras também de ajudar essas casas de abrigo e tal. Como é que funciona a rede solidária? Nós temos a rede solidária a rede solidária na página do Ministério Público então você entra lá no doutor Google como eu brinco digita MPRS vai aparecer a página do Ministério Público com o banner rede solidária você clica na rede solidária e vai ter o rol das casas de acolhimento com os endereços telefone para contato responsável quais os bens que necessitam fraldas produtos de higiene vestuário calçados agora no inverno sombrinhas galochas se você fez uma reforma no guarda roupa se você tem quer fazer uma doação de bens inclusive alimentos entra ali no rede solidária procure o bairro mais próximo a sua residência o seu trabalho que tenha o rol das necessidades das casas só rapidamente antes da gente encerrar a ONG que faz trabalho também incentiva a doação sim nós temos hoje grupos de apoio a doação em seis cidades da região metropolitana nós auxiliamos com os cursos de preparação para a doação que aí quando eu falo dessa parceria é isso falta pessoal falta então é aí que nós a sociedade tem que se mobilizar e ajudar o que está faltando o apadrinhamento afetivo Canoas e Novo Hamburgo nós já realizamos Novo Hamburgo está com as inscrições abertas também então temos aí uma rede quem tem interesse pode participar exatamente por isso que o nome é Elo todos são bem-vindos pode procurar lá no Google também doutor Google faz uma consulta gente muito obrigada pela presença de todos vocês aqui obrigada Lucas por ter participado e conversado com a gente também boa noite boa noite boa noite boa noite e agora nós vamos mostrar o trabalho realizado pela Aldeias Infantis SOS pioneira no país a unidade de Porto Alegre está completando 50 anos em 2017 no espaço de acolhimento localizado na zona norte da capital seis casas abrigam um total de 48 crianças e adolescentes são menores em situação de vulnerabilidade e que a justiça entende correrem algum risco caso permaneçam com as famílias apesar das dificuldades não faltam histórias com o final feliz uma casa cheia de vida afinal aqui moram oito crianças e quem chega para visitar logo se sente envolvido pelos pequenos e o que que tu acha de morar aqui tu gosta? gosto eu gosto muito de morar aqui eu queria ficar com isso gostou? uhum é o nome que é fera é o nome que é fera esta é uma das casas da Aldeias Infantis SOS neste espaço meninas e meninos são acolhidos quando por algum motivo precisam ser separados das suas famílias muitos vêm de uma situação de violência ou abandono e aqui encontram proteção e um lar esse é um modelo diferenciado de alguns acolhimentos porque ele é um modelo em casa lar que visa trazer uma realidade mais próxima de um convívio de família então são grupos pequenos são até oito crianças por casa são atendidas para garantir esse atendimento mais personalizado respeitando a individualidade respeitando a capacidade e a condição de cada criança e junto com uma mãe social a mãe social é uma funcionária recebe salário e benefícios mas ela mora na casa e tem a função de cuidar do desenvolvimento da educação e da saúde de todos e é claro dar carinho e puxão de orelha quando necessário o meu trabalho aqui é cuidar deles é educar eles é procurar fazer um bom trabalho com eles tanto na escola como na na própria comunidade né que eles sabem se comportar onde a gente estiver que eles nos passeios que a gente faz que eles consigam entrar assim interagir sem tumulto mas sabe aquele abraço aquele bom dia aquele beijo então isso aí te faz te compensa tudo o que ela sabe aquelas horas difíceis também é trabalho da mãe social junto com a equipe multidisciplinar intermediar a relação com as famílias de origem 96% das crianças e adolescentes que chegam aqui tem algum familiar do lado de fora então a tentativa é de fazer com que eles retornem para suas casas somente depois de dois anos se a situação não se resolver eles se tornam aptos para a adoção mas nos últimos 10 anos apenas 20 saíram daqui com mães e pais adotivos a maioria dos adotantes os candidatos a adoção eles buscam crianças que sejam meninas brancas até 3 anos no entanto não é isso que nós encontramos nos acolhimentos daquelas crianças daqueles jovens que já foram destituídos do poder familiar então na maioria das vezes são meninos são negros ou pardos enfim e que fogem desse perfil a gente entende que por trás disso existe muita desinformação porque muitos as vezes que tem esse perfil de crianças pequenas quando conhece a realidade quando conhece um abrigo quando conhece meninos maiores as vezes acabam desenvolvendo um vínculo e mudando a sua preferência muitas crianças chegam aqui com os irmãos e o ambiente garante que esse vínculo não seja rompido a Nair cresceu em uma das casas o pai dela morreu muito jovem e a mãe não tinha condições de criar os quatro filhos pequenos que foram levados para a instituição ali ela cresceu estudou e começou a trabalhar desde cedo hoje tem um negócio bem familiar com o marido e a filha está à frente de uma equipe de mais 21 pessoas a maneira de encarar família tem muito da experiência dela na aldeias infantis por isso hoje ela vê como oportunidade o que pode ter sido dificuldade na infância quando eu estava lá realmente as vezes eu não entendia eu queria eu me perguntava por que por que eu por que que eu não posso estar com um pai com mãe com uma família normal mas hoje analisando num contexto geral eu vejo assim que tive muito mais do que eu precisava tive amor tive carinho tive educação tive oportunidades que muitas vezes hoje eu olho para as crianças ensinaleiras eu olho para crianças até para filhos de meus colaboradores que passam por dificuldades eu tive muitas oportunidades acho que eu consegui aproveitá-las e a agência nacional de transportes terrestres aprovou agora a pouco a prorrogação por mais 12 meses do contrato com a concepa que administra a freeway o contrato atual terminaria no dia 4 de julho a decisão determina também a redução da taxa de pedágio a concepa ainda não se manifestou e agora vamos a mais um resumo de notícias duas grandes apreensões de drogas realizadas hoje 13 novos procuradores tomam posse na PGE e emergências mais uma vez superlotadas em Porto Alegre confira a polícia civil recolheu hoje cerca de uma tonelada de maconha é a maior apreensão de drogas da instituição este ano a ação aconteceu nas proximidades do pedágio de Eldorado do Sul na BR-290 onde policiais interceptaram um caminhão que seguia em direção ao interior do estado a apreensão ocorreu após 60 dias de investigações na noite de ontem a polícia civil já havia apreendido mais de 950 pontos de LSD na zona norte de Porto Alegre o entorpecente poderia render até 50 mil reais aos traficantes a procuradoria geral do estado impulsou hoje 13 novos procuradores em solenidade no palácio piratini eles foram aprovados em concurso finalizado no início do ano passado a PGE passa a contar com 340 procuradores que atuam em cerca de 900 mil processos judiciais e na consultoria jurídica de toda a administração pública estadual as emergências do hospital Conceição e do hospital de clínicas de Porto Alegre estão superlotadas e atendendo apenas pacientes com risco de morte no hospital de clínicas são 106 pacientes para 41 leitos no setor adulto e 16 crianças para 9 vagas no setor pediátrico nos sites das duas instituições é possível acompanhar a situação das emergências e depois do intervalo veja a previsão do tempo para amanhã no estado e ainda a cidade na região metropolitana conta com a solidariedade para se reerguer depois de ser atingida por tornado é daqui a pouco e chegou a hora de a gente conferir como fica o tempo amanhã aqui no estado áreas de instabilidade no mapa a gente vai ver ainda podem provocar chuva lá na faixa norte entre o norte e a região metropolitana de Porto Alegre mas na maior parte do Rio Grande do Sul o sol predomina tem também um alerta para a possibilidade de ventos fortes em toda a faixa leste as rajadas podem chegar até a 80 km por hora e agora não tem boa notícia para quem tem medo de frio ou melhor sente muito frio porque as temperaturas vão cair em São Gabriel friozinho de 9 graus com máxima de 18 mesma temperatura máxima prevista para Cruz Alta e em Porto Alegre os termômetros marcam entre 11 e 19 no fim de semana sim é bom tirar um casaco mais pesado do armário porque aí o frio se intensifica Fernanda 20 dias depois do tornado que atingiu Maratá na região metropolitana a reportagem da TV Cultura do Vale voltou ao município as famílias ainda tentam retomar a rotina em meio a reconstrução mas apesar de tudo que perderam em tão pouco tempo chama a atenção o poder da união e da solidariedade entre os moradores Recomeçar essa é a palavra mais ouvida entre os moradores da linha Esperança interior de Maratá e não é pra menos no dia 8 de junho a comunidade foi arrasada por um vendaval antes mesmo de o sol nascer aquele fim de madrugada e início da manhã não vai mais ser esquecido por pessoas como o senhor Ayrton Stein a casa dele da sogra da filha e de dois vizinhos foi engolida pelo tornado que atingiu a localidade não é fácil mas a gente faz o que pode todo mundo ajuda aí a gente levanta os ânimos e cair mais força todo mundo ajudando todo mundo junto a minha esposa a minha família toda Esperança e solidariedade também passaram a fazer parte do vocabulário dessas famílias Esperança que dá nome à localidade e força nos braços para reconstruir tudo que foi conquistado em anos de trabalho e perdido em não mais que três minutos foi o tempo que o tornado cruzou pela estrada e nas terras dos moradores as famílias receberam doações de diversos municípios da região do Vale do Caí de Barão por exemplo vieram os 6.500 tijolos para a construção da nova moradia da família Muscov doados por uma turma de estudantes Deivoti vieram os braços e a vontade de ajudar dos construtores que viram pela TV a tragédia na linha Esperança muita gente ajudando mesmo isso é bom para nós porque não é fácil levantar assim do zero a gente trabalhou estou casado há 26 anos mais ou menos há 26, 28 anos e perder em dois minutos é difícil de todos os lados chegam a ajuda no salão social da comunidade alimentos materiais de construção e roupas chegaram tão logo o pedido de socorro foi emitido os alimentos e os materiais estão sendo divididos para as 40 famílias que foram atingidas pelo vendaval já as roupas que sobraram depois que os moradores foram atendidos estão sendo comercializadas em brechós beneficentes que terão a renda revertida para a reconstrução de linha Esperança o que nós não precisamos nós estamos repassando para os outros que foi muito importante assim ó pessoal solidário assim muito o município já conseguiu a homologação com o governo do estado da situação de emergência o pedido deve facilitar o acesso a uma série de benefícios relativos a ajuda humanitária que vai auxiliar no processo de reestruturação depois do tornado complicado aí demora para colocar as coisas em dia né bom e a campanha do agasário de Porto Alegre já atingiu 50% da meta para esse inverno a expectativa é arrecadar 245 mil peças de roupa e calçados até o dia 31 de agosto e o governo do estado repassou quase 22 milhões e meio de reais aos mais de 100 municípios atingidos pelos temporais e cheias de rios no início de junho os recursos são de programas municipais que o governo do estado estava devendo às prefeituras os valores não eram liberados por conta de pendências no cadastro informativo de créditos não quitados mas com a assinatura fica autorizada a liberação do dinheiro que deve ser aplicado na área da saúde serão beneficiadas as 133 cidades que estão em situação de emergência atualmente duas mil pessoas ainda estão fora de suas casas as administrações municipais estão buscando recursos para recuperar em especial pontes pontilhões e partes de estradas também esgotos que foram destruídos especialmente nessa questão das cheias ontem mesmo nós conversamos com Brasília e eles nos informaram que tem reservado destinado para o estado 30 milhões estão aguardando os municípios concluírem seus trabalhos para que imediatamente possam repassar os recursos e já iniciar a reconstrução os municípios que receberam maior aporte de recursos são Caxias do Sul Itaqui Santo Ângelo e Uruguaiana e o TVE Repórter de hoje apresenta uma reportagem de Lisely Félix e Ademar Izaguirres sobre assentamentos e ocupações em Porto Alegre o programa vai mostrar como vivem e se organizam as comunidades que lutam para tornar prédios públicos e privados abandonados em imóveis de uso social O programa gravou a última semana da ocupação Lanceiros Negros antes da ação de reintegração de posse realizada pela Brigada Militar no dia 14 de junho Eles estão aqui para tirar essas famílias as famílias que ocuparam esse prédio e já resistem há quase dois anos Nós vamos lutar até que termine o déficit habitacional até que ninguém mais perca tudo na enchente A decisão por desocupar no momento que foi foi uma decisão de estratégia de quem fez o cumprimento da Brigada Militar O que havia era um grande temor de que houvesse um enfrentamento físico Um estudo do IBGE da Fundação João Pinheiro e do Ministério das Cidades constatou um déficit de 6 milhões e 200 mil moradias em todo o país Na região sul esse número chega a 660 mil e apenas no Rio Grande do Sul a 235 mil Hoje em Porto Alegre se estima que existam cerca de 800 ocupações Essas ocupações elas são dos mais diversos tipos Elas existem muitas ocupações de pessoas que já moram há 20, 30 anos em áreas que estavam assim abandonadas deixadas Essas áreas elas são públicas são privadas é bem misto O déficit habitacional é calculado como a soma de 4 elementos domicílios precários coabitação familiar ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de domicílios alugados ou seja muitas pessoas sob o mesmo teto números e conceitos dimensionam o problema mas não traduzem a crueza dessa realidade conheça conosco algumas ocupações de Porto Alegre e os diferentes caminhos na luta por moradia O TVE Repórter vai ao ar daqui a pouquinho às 10h30 da noite e também no domingo às 5h30 da tarde E agora você fica com o debate TVE que hoje vai discutir a conjuntura política do país Boa noite pra você Boa noite e até amanhã Boa noite Panorama Apoio Cultural PanriSul O Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense Apoio Cultural Obrigado.